Olá alunos, imaginamos aí que a gente tem uma máquina de Carnot e essa máquina de Carnot está operando aqui no meio, entre duas fontes de calor, uma fonte chamada quente ou hot aqui do inglês, a 200 graus Celsius, que corresponde em Kelvin a 473 Kelvin, a gente sabe que Kelvin é igual a graus Celsius mais 273, é importante essa informação, nós usamos sempre em Kelvin e a máquina opera também entre uma fonte fria, ou de LOL, baixa temperatura, então nesse caso vai ser 273 Kelvin essa temperatura, a gente chama aqui de T, L e aqui de T, H, T, H de alta, de alta temperatura e T, L de LOL, baixa temperatura, essa máquina de Carnot, ela libera um trabalho, ela realiza um trabalho de 15 quilowatts e para isso ela vai liberar aqui então uma taxa de calor e outra taxa de calor aqui ó, que é a taxa de calor QH e QL, a gente quer saber qual, considerando esses dados né, quanto seria o valor de essa taxa QH e QL? A gente tem uma informação importante, a gente sabe que a eficiência da máquina de Carnot é dada sempre por essa expressão, a potência né, o trabalho, a taxa de trabalho realizada sobre o calor da fonte de alta temperatura, a taxa de calor gerada a partir da fonte de alta temperatura, ou pode ser dada por essa expressão, 1 menos TL sobre TH. Se a gente rearranjar essa equação, colocar o QL dessa posição, QH, a gente tem essa expressão aqui ó, taxa de trabalho realizada sobre 1 menos TL sobre TH. Com isso, nós calculamos o, nós calculamos então a taxa de calor transferido aí pelo reservatório de alta temperatura, como sendo 39,42 quilowatts. vejo que as unidades aqui de temperatura já estão em, já estão em Kelvin ó, TL e o TH em Kelvin. Bom, para a gente calcular agora qual é a taxa de calor transferida para o reservatório de baixa temperatura, nós usamos a primeira lei termodinâmica que diz o seguinte ó, trata-se praticamente de um balanço de energia, né, em todo o sistema. A taxa de calor transferida para o reservatório de baixa temperatura é igual a taxa de calor transferida do reservatório de alta temperatura menos a taxa de trabalho realizada, que dá 39,42 menos 15, ou seja, total de 24,42 quilowatts. Então, vejam que para essa situação, quando eu tenho então uma máquina térmica aqui operando aqui, entre dois reservatórios, ou duas fontes reservatórios de calor, né, uma fonte quente ou uma fonte fria, a gente chama, né. Nós temos aqui, se a gente tem aqui uma taxa de trabalho, uma potência de 15 quilowatts, nós temos aqui 39,42 e aqui temos 24,42 quilowatts. Isso aqui é uma máquina de calor, é isso, espero ter entendido e até a próxima aula.